Deus é bom E Jesus aprendeu a obediência E Jesus obedeceu a ordem do Pai Filho, tu vai crescer em bar E tu vai morrer Não tem ninguém E eu percassei, procurei Podia ser alguém, podia Mas não tem jeito O único é você E a Bíblia diz que foi desenfrentado o trono do Senhor E Deus enviou o seu filho aqui E ele deu a vida por mim e por você Agora hoje Você não é bom A você alcançou De Deus essa data Por quê? Porque a Bíblia nos diz assim Que a misericórdia de Deus A misericórdia de Deus É a razão De você De você De você De eu Nascer os consumidos Porque se não fosse isso Nós não existia Mas se nós estamos aqui E tem muitos que batem no peito Que nem esse jovem aqui Aí Jesus disse pra ele assim Ó E vou dizer mais Quais os mandamentos foram? Mas qual é o Senhor? Qual eram os mandamentos? Qual é? Quais lá? Qual é o Senhor? Eu vou te levar Eu vou te levar